Será que o pediatra é um profissional que trabalha sozinho? Será que o médico é um profissional que trabalha sozinho? Não, né? Vem com a gente que a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, família Criari, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana, sou médica pediatra e esse é o canal da Criari Pediatria. O Doutora Responde de hoje será um pouquinho diferente. Nós vamos responder aí uma pergunta mais geral, que nós queremos fazer uma homenagem a alguns colegas nossos, profissionais, que tem um dia muito especial comemorado no mês de abril. No mês de abril se comemora o Dia Mundial da Voz. E quando a gente fala sobre esse assunto, sobre a voz, a gente lembra de um profissional que é muito parceiro nosso, que é o profissional fonoaudiólogo. Nossa, que palavrão grande! É grande porque é um profissional que cuida aí de muitos aspectos, é um profissional que vai tratar tanto da parte da voz, quanto da parte da audição, quanto da parte da deglutição. Então é um profissional que está totalmente relacionado com a pediatria. E no Doutora Responde de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre quando procurar esse profissional. Eu falei, né, fiz essa brincadeira de que o pediatra ou o médico é um profissional que trabalha sozinho, porque muitas vezes as pessoas têm a sensação de que o profissional médico é o profissional que vai resolver todos os problemas, que vai resolver todas as situações. E isso definitivamente não é verdade. Na área da saúde, existem diversas profissões e elas são muito interligadas, elas conversam muito entre si. E como esse mês foi comemorado aí o Dia Mundial da Voz, a gente vai falar do profissional fonoaudiólogo. Esse profissional já começa a parceria com o pediatra lá na maternidade. Então, assim que o bebezinho nasce, já é feito, é obrigatório ser feito, no nosso país é lei, o chamado teste da orelhinha, que é um teste muito simples, que é feito aí no recém-nascido. É muito simples que eu digo no sentido assim, não é invasivo, não precisa de sedação, não precisa de uma estrutura aí muito grande, né? É simples nesse sentido, apesar de ser um exame complexo. que vai ser realizado logo na maternidade, ou assim, nos primeiros dias de vida do bebê. Que vai identificar alguns distúrbios de audição, vai ver se esse bebezinho tem alguma alteração, que possa estar identificando que ele tem algum distúrbio, alguma surdez, algum nível de surdez, alguma coisa nesse sentido. E isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque é obrigatório, porque é feito na maternidade. Porque quanto antes você começar um acompanhamento, começar um tratamento, uma intervenção, quanto antes começar uma terapia com o fonoaudiólogo, mais rápida e mais efetiva vai ser aí a resposta. Então, de repente, é um bebezinho que vai precisar de algum implante pra auxiliar aí no processo da audição. Tudo isso, quanto antes for feito, muito mais efetivo. Daí, além da questão da audição, desse teste que é feito, o que o bebezinho precisa assim que nasce? Precisa se alimentar, não é verdade? Então, a gente também tem na maternidade o teste da linguinha, que é pra identificar, eventualmente, alguma malformação aqui na língua, que é chamada de língua presa, vamos dizer assim, que pode dificultar o bebezinho, por exemplo, já na amamentação, quando ele é pequeno, e depois, mais pra frente, na fala. Então, esse teste é feito, também é muito importante, tem que ser identificado como tá, e se vai ter que fazer alguma pequena intervenção já na maternidade. Além desse teste da linguinha, né, como eu tava falando, o bebezinho tem que fazer o quê? Tem que se alimentar. Então, assim que nasce, a gente vai, sempre que possível, dar preferência pra amamentação, amamentação exclusiva, pelos diversos benefícios que o leite materno apresenta, que a gente também já falou aqui no canal, e vamos trazer aí algumas vezes. Mas se quiser dar uma olhadinha aí sobre a amamentação, já temos vídeo aqui falando sobre isso. No processo de amamentação, é um processo, assim, natural, da natureza, mas ele não é automático, ele é um processo difícil, que tem que ser aprendido, tanto pela mãe, quanto pela mulher que vai amamentar, quanto pelo bebê. Então, a questão da pega, a questão da posição, a questão do tempo, tudo isso são coisas, assim, que tem que ser aprendidas, que tem que ser ensinadas, e tem que ser treinadas. E muitas vezes, o profissional que vai ajudar a identificar se a deglutição tá adequada, se o movimento da boca tá adequado, é o profissional fonoaudiólogo. Então, mais uma vez aqui, na parceria com o pediatra. E continuando aí no crescimento, no desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento neuropsicomotor, que também temos vídeos aqui no canal, estamos fazendo uma série sobre esse assunto, já temos alguns, seremos alguns outros, a gente vai ver conforme esse bebezinho vai crescendo, se ele tá se movimentando adequadamente, se ele tá o crescimento motor dele adequadamente, se ele tá ouvindo adequadamente. Então, às vezes, ele teve o teste da orelhinha normal, mas durante o desenvolvimento foi observado que ele tem algum, não tá escutando direito, tem alguma coisa que não tá chamando atenção. Aqui, mais uma vez, a gente vai contar com a parceria desse profissional, que vai nos ajudar a identificar algum probleminha que exista e também contribuir com o tratamento. Outra coisa que esse profissional nos ajuda muito na pediatria é na questão da fala. O bebezinho, durante o desenvolvimento, vai ter o crescimento aí da sua musculatura e entre essa musculatura, a musculatura dos músculos da face, que vão permitir, permitiram a deglutição e agora vão permitir a fala. Se tiver alguma alteração, algum problema também, é importante ser identificado precocemente e também esse profissional vai poder fazer a intervenção. Em algumas situações, o bebezinho pode ter tido algum diagnóstico de alguma síndrome, alguma condição genética já no momento do seu nascimento ou então logo no início do segmento com o seu pediatra. E em diversas situações, a gente faz um processo que se chama estimulação precoce. Ou seja, desde o bebezinho, aquele bebê vai fazer algumas terapias, entre as quais a terapia com o fonodiólogo para estimular a parte da audição, se tiver alguma situação, e também a parte da musculatura da fala para ele desenvolver melhor as suas habilidades de comunicação. Além do fonodiólogo, a gente pode contar com diversos outros profissionais, por exemplo, terapeuta ocupacional, além do neurologista, por exemplo, médico também no caso, médico otorrino, médico fisioterapeuta. Aqui, hoje a gente resolveu falar do profissional fonodiólogo pela homenagem aí que é feita nesse mês de abril e pela importância em todos esses momentos que eu citei. Então, parabéns aos amigos fonodiólogos, obrigada por todo o seu apoio, a profissão de vocês é muito importante e essencial e é uma parceria que a gente quer aí cultivar, esperamos que se fortaleça cada vez mais, esperamos que a profissão de vocês seja cada vez mais reconhecida, porque é extremamente importante. Se você é fonodiólogo, esqueci de alguma coisa, por favor, deixa o comentário aqui para a gente poder reparar eventualmente alguma coisa, se tiver alguma dúvida, deixa aqui também com a gente, vamos conversando e compartilhe esses vídeos aí com os nossos amigos fonodiólogos para conhecer então a importância dessa profissão. Tá certo? Obrigada e até breve! Tchau!